Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olha, ela tá vindo aí. Ana, é melhor a gente ir na ideia da Bianquinha, meu. Tá bom, mas depois não fala que eu não avisei, tá? Eu sempre falo e vocês nunca me ouvem. Oiê! Olha que lindo, todo mundo junto me esperando. Ô, Paty, espera só um pouquinho. Eu vou levar o Demo lá pra dentro e já eu volto, tá? Tá bom. Ele tá bonitão, hein? Obrigada. Vem. Ai, eu não sei como a Bianquinha aguenta esse cachorro. Paty, você acabou de elogiar ele. Mas isso não quer dizer que eu goste dele. Mas de vocês eu gosto, fica tranquila. Que bom. E aí, não tem nada de bom pra gente fazer hoje, não? A gente podia ir lá na pracinha. Mandar de bike, skate, sei lá. Eu tô bom. A Bianquinha adora, né? Ah, e vocês já sabem fazer isso? Não é? Então fala uma coisa melhor pra gente fazer. A gente podia tirar foto, fazer story. Tá bom. Tá bom, pode ser. Vamos dar uma volta? Então, eu falei pra Paty pra gente andar de skate, bike lá na praça. Só que ela não topou, não, meu. Que isso, Juninho? Eu adoro skate. Mas é que eu esqueci o meu em casa. Vamos lá em casa buscar a Bianquinha comigo? Vamos. Eu não entendo essa garota. Ela não fala nada com nada. Eu também não entendi nada agora. Mas é melhor a gente ir pra praça sim, esperar eles lá, né? Pode ser. O Juninho e a Ana te aceitaram muito bem no grupo, né? Eles viram que eu não tenho maldade, eu só quero paz e amor. Mandou bem. Vamos dar uma volta? Vamos. Mas espera um pouquinho que eu vou lá chamar eles, tá? Tá bom. A gente vai ficar aqui sem fazer nada, né, meu? Eu vou lá buscar minha bike. Ah, não. Não vai me deixar aqui sozinha, não, né? Vamos tirar aquelas fotos. Eu não sou muito fotogênico, não. Deixa que eu tiro pra vocês. Ai, peraí. Deixa eu ver. Vou colocar. Vem a minha. Tá. Sendo aqui no banco, acho que fica legal. Tá. Vai, assim. Pronto? Uhum. Fala, X! X! Mais uma. Boa! Aí! Foi? Foi? Opa! Ai! Vai, você arruma logo, hein, meu? Assim? Vamos lá, hein? É, assim. Menino, vamos andar de skate? Espera aí, vem aqui. Só tirar mais essa foto aqui, tá? Tá. Menina, posso tirar uma foto com vocês? É claro, amiga. Só espera a gente encher essa, porque a gente já tá na pulsa. Tô quase morrendo aqui. Vai, vem aqui. Dá licença aí. Preparadas? Boa, meu! Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha aqui. Ficou linda. Adorei. Mas agora a gente precisa trocar de cenário, né? É, eu conheço o lugar perfeito. Vem. Vamos. Ei! Ei! Não vem não? É? Cargou. Aí, chegamos. Ai, que banquinho lindo. Vai, Juninho, tira. O que você tá fazendo? A Binha aqui ficou lá atrás sozinha, meu. Ai, vai lá chamar ela então. Beleza, eu vou lá. Não, pera aí. Vamos tirar as fotos rapidinho, a gente já vai. É rápido. De maneira nenhuma, meu. Eu vou lá agora. Vamos. Ela deve estar na casa dela, meu. Tá, vamos lá então. Vamos, vem. Ei, me desculpa, meu. Eu acabei me empolgando com as fotos. Tudo bem, Juninho. Eu só me senti me excluída e resolvi voltar pra casa. Não fala isso, meu. Para de falar besteira. Amiga, você tá bem? Tá sim. Pode ficar tranquila. Ai, que bom. Nunca mais saia sem me avisar, tá bom? Tá bom, pode deixar. Bom, agora que tá tudo resolvido. Opa! Pose pra foto. Aê. Aê, arrasou. Agora eu preciso ir. Tá bom, vai lá. Depois a gente se fala. E... Opa! Daqui a pouco eu também tenho que ir no salão. Ui! Ok. Beijinhos. Ah, espera. Ai, eu marquei de almoçar com a minha mãe e eu tô mega atrasada. Eu já vou com você. Juninho, você vai também? Eu não. Eu vou ficar aqui mais um pouquinho com você, meu. Então, tá. Tchau, meninas. Tchau. Tchau. Ah, amigas. Depois não esquece de me mandar as fotos, hein. Hum, peraí. Pronto. Beijo, tchau. E aí, como é que ficou, meu? Ai, meu, abre logo aí. Calma, não chegou ainda. Aí. Aqui, aqui. Oxi. Ela me cortou em todas as fotos. Não tô acreditando nisso. Que falsa. Que falsa. Como que ela pôde fazer isso comigo? Eu que coloquei ela na galera. Às vezes não foi por mal, meu. A luz do sol pode ter atrapalhado ela de encontrar todo mundo na foto. É, pode ser. Você acha mesmo que ela ia deixar logo você de fora? Era muito mais fácil ter deixado eu, né? Ah, Juninho, para de ser bobo. Depois que as pessoas te conhecem, pode ter certeza que não quer mais ficar longe de você. Agora deixa eu ir, porque eu tenho cabelo pra fazer. Logo, logo, vou estar de visual novo. Boa. Você quer que eu vá com você? Não precisa, vai demorar muito. Demorou, meu. Então eu vou lá andar de bike. Tá bom. Já, já eu vou lá te mostrar como ficou. Fechou. Ana. Sabia que eu sempre te achei a mais maneira da galera? Ah, fala sério, Paty. Você sempre preferiu a Bianquinha. Isso é o que eu fazia vocês pensarem, porque a Bianquinha é mais acessível, sabe? É mais fácil chegar perto dela. Agora você tá louco, parecia um leão feroz. Ai! E aí, galera? O que acharam do meu visual novo? Eu amei. Tá ainda mais linda. Obrigada, Paty. Ai, amiga, eu não acredito que você tirou o rosa. Era a sua marca. Tira aí, amiga. Você não gostou? É... Eu adorei. Ficou maravilhoso. Tá parecendo até a minha irmã. E eu? Vem aqui, sua ciumenta. Tinha que ser, né? Gente, o Juninho ficou de me encontrar aqui. Vocês viram ele? Eu não. Você viu, Ana? Então, me dá licença que eu vou lá procurar, tá? Eu vou com você, amiga. Tá. E aí, fica. Não. Ai, quem se importa com esse moleque chato? Amiga, olha a bicicleta do Juninho. Ai, eu tô preocupada. Ele sempre esquece aqui, amiga. Fica calma. Vamos esperar ali. Daqui a pouco eu tenho certeza que ele vem buscar. Tá. Vem, pega. Vai, me fala, amiga. Como foi lá no salão? Demorou bastante pra tirar a tintura rosa do seu cabelo? Na verdade, eu não sei. Eu acabei de dormir. Gente, olha o que eu achei. O óculos do Juninho. O que aconteceu com o meu amigo? O que ele fez? Cadê o Juninho? Nossa, gente, calma. É normal. Ele deve ter deixado caído. Eu vivo perdendo o óculos. Não viaje, garota. Não tem como ele perder o óculos e a bicicleta ao mesmo tempo. Ah, não. Me leva pro meu pai. Ai, vem. Vem. Ai, ai, ai. Oi, ele tá aí. Oi? Oi, tio. O que foi, filha? Que cara é essa? Foi o Juninho, pai. E o que tem o Juninho? O que tem ele? Nós achamos que alguém raptou ele. O que? Como assim, Ana? A gente foi lá na pracinha e a bike, o óculos dele tava jogado lá e ele não tava lá. Meu Deus do céu. Vocês não tiveram notícia nenhuma depois disso dele? Não, eu só vi ele mais cedo. Depois disso, ele disse que ia encontrar a gente na pracinha, mas não foi. Não, isso é uma coisa muito séria, gente. Mas muito séria mesmo. Não, a gente vai ter que dar um jeito nisso. Eu vou ligar pra um amigo meu que é policial e vai dar tudo certo. Você pode ficar tranquila que a gente vai resolver isso hoje, tá bom? Alô? Tudo bem? Fala, doutor. Quanto tempo, hein? Eu preciso da sua ajuda. Um amigo da minha filha sumiu e só encontraram o óculos e a bike dele jogado. Não acredito. Mais um? Como assim mais um? O que anda acontecendo? Alguém está sequestrando adolescentes e cobrando resgate por eles. Eu preciso que me envie os dados e uma foto. Vou colocar minha equipe inteira atrás dele. Pode deixar que eu envio sim. Muito obrigado pela ajuda, amigo. Só não deixa sua filha e os amigos dela saírem enquanto não resolver isso. Pode ficar tranquilo. Elas vão ficar aqui. Muito obrigado. Eu envio agora pra você. Tchau, tchau. Pai, o que aconteceu com o Juninho? Filha, eu tenho um negócio muito sério pra falar. Ah, não. Eu acho que sequestraram o Juninho. Ai, pai, o Juninho não. Mas fica tranquila, filha. Que eu estou indo lá ajudar a polícia e a gente vai achar o Juninho hoje. Só que eu vou pedir uma coisa pra vocês. Pra vocês ficarem em casa, tá bom? Ana, você cuida da Bi? Vou deixar, tchau. Tudo bem? Eu volto rápido. Tchau, filha. Se cuida, tio. Pode deixar. Ei, amiga, não fica assim. Fica calma, tá? Todo mundo está indo procurar ele, inclusive o seu pai. Todo mundo menos eu. Quer saber, eu também vou. Não, não, não. Amiga, fica aqui. Você escutou o seu pai e a gente não pode sair de casa, tá bom? A gente vai cuidar de você, né, Paty? Sim, fica tranquila. Eu também não vou sair do seu lado. Você é minha melhor amiga. Eu também não vou sair do seu lado. Eu também vou sair do seu lado. Meus filhos! Seu jovem! Juninho! Onde que você tá, Juninho? Meu Deus do céu! Onde que o Juninho se meteu? A minha filha precisa de você! A gente também! Cadê você, Juninho? Preciso encontrar o Juninho. Meu Deus! Será que ele tá aqui nessa estrada de terra? Espero que isso tudo seja uma brincadeira de mau gosto. Preciso te encontrar, Juninho. Cadê o meu pai? Já tá de noite e ele ainda não voltou pro Juninho. Relaxa, amiga. Essas coisas demoram mesmo, tá? Mas eu tenho certeza que daqui a pouco ele tá aqui e espero que seja com o Juninho, né? Tadinho do Juninho. Gosto tanto dele. Pai, achou ele? Nada, filha. Desculpa. Amanhã eu procuro mais. Amanhã pode ser tarde. Me leva, por favor. Eu vou achar ele. Filha, tá de noite. A gente não vai conseguir encontrá-lo agora. Amanhã eu acordo cedo e vou, tá bom? Mas aí eu vou junto, né? Tudo bem. Só que tenta dormir um pouquinho. Eu não vou conseguir, Paula. Tenta, filho. Boa noite. Descansa. Deita aqui, amiga. Tenta dormir um pouco, tá? Vamos. Descansa. Eu vou te achar, Juninho. Juninho, 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 Juninho! Juninho! Amiga. Amiga. Acorda. Relaxa, foi só um sonho. Dia de manhã? Uhum. A gente tem que procurar o Juninho. Nossa, que barulheira. Não dá nem pra dormir direito nessa casa. Se você quiser dormir, vai pra sua casa. A gente tem coisas mais importantes pra fazer agora. Tipo o quê? Ai, eu não acredito que ela falou isso. O Juninho, Paty. A gente tem que achar ele. Nossa, é verdade. A gente tinha me esquecido. Desculpa, já levantei. Amiga, vai lá ver se seu pai já acordou. Tá. Pai, acorda! Pai, a gente tem que procurar o Juninho. Oi? A gente tem que procurar o Juninho. Meu Deus do céu, Juninho! Filha! Nossa! Vai lá, só vou escovar os dentes e já vou pra lá. Tá, vai logo. Meu Deus do céu, eu vou te esperar na sala. Tá bom, vai lá. Vai logo. Gente, eu não acredito que vocês ainda estão sentadas. Filhas, levanta, pai. Por favor. Amiga, eu tô pronta, só tô te esperando. Eu também. Cadê seu pai? Tá lá escovando o dente. Pai! Pai! Mas que demora pra escovar o dente? Paiê! Ô, meu Deus. Que porco, Ilha? Não posso nem escovar o dente agora? Vai, pães. Então escova logo pra gente ir. Deixa eu só terminar de escovar o dente. Aí eu vou comer alguma coisa e a gente sai. Porque eu não sei até que hora a gente vai ficar na rua, filho. Rápido. É, é verdade, amiga. Seu pai tá certo, mas a gente vai comer, ó. Tô morrendo de fome. O que que tem aqui pra comer? Ah, vou fazer só um homenete porque é rápido. E aí a gente já sai, tá bom? Ei, amiga. Fica calma, vai dar tudo certo, tá? A gente vai achar ele. E eu vou ajudar o tio. Ué, o que você tá fazendo aí? Ah, tio, é que assim, eu tô com muita fome, sabe? Daí eu vim te ajudar. Então vai pegar na panela lá que eu vou quebrando os ovos aqui. Tá bom. Tio, eu peguei a maior, tá? Porque eu quero três ovos. Ah, você não quer cinco, não? Claro que eu quero cinco. Ó, cinco. Bom, um de apoio. Tá. Dois. Três. Falta dois. O meu primeiro, tá? Nossa, calma. Tá. Vou fazer seis desse jeito. Tá bom, eu tô com muita fome. Tá bom. Quatro. Agora é o quinto, hein? Tá. Cinco. Meu Deus. Tá bom? Cinco? Tá, pode ser. Tá bom? Uhum. Juninho? Amigo, Juninho! Eu sei, Ana. Ele deve estar super chateado com a gente, achando que a gente esqueceu ele. Não, ele tá ali! Me diz como você tá, garoto. Você precisa de um médico? Não, eu tô bem, tio. Juninho! Graças a Deus você tá bem. Eu tava super preocupada. Eu também. Me conto o que aconteceu com você. Foi terrível. Mas eu vou contar tudo pra vocês. Ai, que bom que você conseguiu. Eu nem dormi a noite inteira super preocupada com você. Vem cá, Juninho. Senta um pouquinho aqui pra gente conversar. Bom, eu tava andando de bike numa boa, sabe? Na pracinha, como eu sempre faço. Aí eu parei embaixo do mar pra descansar. E de repente não vi mais nada. Eu acordei num lugar escuro. Comecei a bater aqui num louco. Gritava. As meninas gritavam. Me tira daqui! Eu acordei! Eu acordei um pastor! Eu acíme é acordei. Eu acordei aqui pra vocês. Eu acordei uminstante. Eu acordei um bala… Eu acordei Globe. Amém. Bom, então foi isso que aconteceu. Juninho, você foi um guerreiro. Não sei o que seria de mim ser meu melhor amigo. Nem eu. Que isso, eu nunca abandonarei vocês. Vocês fazem parte da minha família. Até você, Paty. Obrigado por se preocupar. Imagina, Juninho. Só vê se não some mais, hein? Pode deixar. Bom, Juninho, acho melhor você ir pra casa pra descansar. E também ver seus pais, né? Eles devem estar super preocupados com você. Tá bom nessa, gente. O que é isso, garoto? Deixa que eu te levo. Você não pode andar sozinha lá fora. Obrigada, tia. Eu vou junto. Ana, vê se seu pai pode vir aqui te buscar. Vou ligar pra ele. Não, ela pode estar lá em casa comigo. Eu moro aqui no condomínio. Andar por aqui não tem perigo, eu acho. Beleza, então. Fica tranquila, amiga. Eu vou com ela. Vai cuidar do Juninho. Tá bom. Beijinhos. Calma aí. A gente já vai pra vocês, então. Então. Boa noite. Bom dia, amiga. Como você tá? Graças a Deus, eu tô bem. E você? Eu tô ótima. Ai, que bom que o Juninho conseguiu escapar dos bandidos, né? Pois é. No final, tudo deu certo. Tá afim de ir lá em casa? Pode ser. Oi, gente. Bom dia. Oi, Ana. Nossa, acordou cedo hoje, hein, Paty? Eu tava afim de ser a primeira a ver Bianquinha hoje. Mudando de assunto, amiga, você já falou com o Juninho? Ainda não. Deve estar dormindo. Sabe como é dorminhoco, né? E como? Quem é? É ele. Ele me mandou um vídeo. Abre pra gente ver. Acorda, dorminhoco, eu tô indo pra prazinha, meu. Eu vou lá, alguém vem. Você ainda pergunta, amiga. Mas você vem lá em casa. Ai, verdade. Olha, desculpa, pode ser outro dia. Agora eu vou lá ver o Juninho, tá? Paty, se toca, né? O Juninho tinha sido sequestrado. Amiga, você não vem? Já tô indo. Ai, esse moleque sempre atrapalha a minha vida. Aí sim, todo animado de novo. Nada como uma boa noite de sono, né, meu? Por que que você não avisou a gente que você tava de bike? Aí a gente traria o skate, o patinho, sei lá, pra andar com você. Ah, que isso. Vem cá, que eu preciso falar com vocês. Por que foi, Juninho? Agora fiquei preocupada. Nada demais, viu? Eu só queria agradecer a todos vocês de novo. Vocês foram incríveis. Obrigado. Que isso, você faria o mesmo pela gente. Verdade, você pegaria essa bike e ficaria andando a noite inteira nos procurando. É mesmo. O pneu ia ficar até careca. Nossa, que exagero. O que que você falou, Paty? Nossa, que ligeiro. O Juninho ia muito rápido com a bike dele. Nisso eu tenho que concordar. Mudando de assunto, os sequestradores foram presos ontem. E não precisamos mais ter medo. Que bom. Eu fiquei sabendo, o meu pai me contou. É, depois ligeiro sou eu, né? É, eu acho que o tio é mais ligeiro que o Juninho. Que nada, é só porque ele é amigo do policial. Faz sentido. Juninho, posso dar uma volta com a sua bike? Claro, pega aí, meu. Então, deixa eu falar. E aqui, Ju, vim lá pra quem te ajudar. Tá, pode ser sábado. É, sério? Ai, Ju, vim lá pra quem te ajudar. Ai, Ju, vim lá pra quem te ajudar. Ai, Ju, vim lá pra quem te ajudar. É, sério? Ai, Ju, vim lá pra quem te ajudar. Elas nem querem saber de mim mais. Só querem saber do Juninho. Só porque ele foi sequestrado. Ah, é isso. Já sei. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Socorro, me ajuda. Acho que você fez minha perna. Socorro. Socorro. Nequinha. Ai, 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 ai. Ai, que dor. Ah, socorro. Corre. Aaaaaah. 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 O que aconteceu? Eu caí, tá doendo muito minha perna. Calma, a gente vai te ajudar, meu. O que a gente faz? A gente vai ter que levá-la pra casa. Leva a bike, eu levo ela. Tá bom, me ajuda, amiga. Ai, mãe, cuidado do meu pé. Eu só tento te ajudar, meu. Tá doendo, tá doendo muito. Ai, 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 minha perna. Tá doendo muito. Pela de choradeira, meu. Ai, meu pé. Vai tentar subir aqui. Me ajuda aqui. Eu pego do lado de trás. Vamos. Ai, moleque, você é muito sujeitado. Você não é leve, né, meu? Ele me chama de gordo. Ele não falou que você é gordo, falou que você é pesado. Ai, gente, tá bom, põe ela no sofá, né? Ai, 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 tô doendo. Eu vou pegar um copo de água pra você, tá? E eu vou junto. Paty, eu entendi que eu preciso ir no banheiro, meu. Pera, pera, vai logo. Nossa, ninguém pegou o controle pra mim. Você quer comer alguma coisa? Acho que ela não me ouviu. Vai lá ver se ela quer. Tá bom. Pai, você quer comer alguma coisa? Não, obrigada. Eu só tô com sede mesmo. Tá bom. Essa foi por pouco. Amiga, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente deixou o Paty no sofá, ela não tinha ficado com a cabeça virada pra porta? Ah, nem me lembro. Por quê? Porque eu fui lá agora e ela tá virada pro outro lado. Sei ou não, hein? Você deve ter se confundido. Ela não ia virar de lado machucada. É, você tem razão. Deve ter me enganado. Vamos. Aqui. Toma tudo. Logo o meu pai chega e te leva ao médico. Médico? Não, não precisa. Claro que não precisa. Você não falou que quebrou a perna, meu. Não, eu só preciso descansar. Mas com tudo isso de gente eu não vou conseguir. Melhor eu ir embora. Não, 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 não. Você vai ficar aqui. Gente, pode deixar que eu cuido dela. Depois falo com vocês. Tá bom, amiga. Qualquer coisa me liga, tá? E você, Paty, vê se se cuida, viu? Pode me ligar também, meu. Tá, gente. Obrigada. Pode deixar que liga o sim. Tchau, tchau. Agora é só nós tuas. Finalmente. Fala aí, meu. Oi. Alguma novidade da Bianquinha? Não, eu não falei com ela bem junto. Será que ela não tá precisando de alguma coisa? Não deve tá fácil cuidar da Paty, né? Nem um pouco. Mas você conhece ela. Eu acho que ela não ia pedir. E ainda lembra que a Paty falou que não tava fácil descansar com a mãe de gente lá? Ah, fala a verdade, eu não tô nem aí porque ela pensa, meu. Eu acho que eu vou lá. Será? O que você acha? Tá bom. Bora. Bianquinha! Bianquinha! Oi, Paty. Nossa, que demora que você tava fazendo. Eu tava trocando de roupa. Falando nisso, você não acha melhor você ir pra casa? Tomar um banho, trocar de roupa. Você tá assim desde ontem. Nossa, mas como eu vou assim? Você não tem dó de mim, não? Lógico que eu tenho. Eu tô cuidando de você, não tô? Então assim, já que você tá cuidando de mim, você podia fazer um lanchinho pra mim, né? Ai, é que assim, eu tô morrendo de fome. Você não tem noção. Tá bom e eu faço. Ei, se a Paty estiver melhor, eu quero levar vocês lá naquele restaurante novo que abriu no choco. A gente já disse que é maravilhoso. Oh, aí sim, meu. A Paty vai agora nem que seja no colo, você vai ver. É, não sei não. Depois de ontem ela pegou um trauma de você. Ah, para, eu só dei uma batidinha na porta. Nada demais. Aham. Bianquinha! Bianquinha, campainha! Bianquinha! Ai, deixa eu me escutar. Você vai pagar, né? É lógico, é eu que tô convidando, né? Ah, são vocês. Entra aí. Ainda bem que você tá bem. Eu achei que ia ter que te carregar no colo de novo, meu. Eu não tô bem. Te levantar uma vez, não vai voltar a doer. Nossa, sério? Não parece que você tá andando tão bem. Que estranho. Você fala isso porque não é você que tá sentindo essa dor. Oi, tudo bem? Como vocês estão? Ela tá morrendo de saudade. Mas também, meu. Você não sabe. A Aninha convidou a gente pra ir lá na restaurant novo comer. Sério, Ana? É, faz sempre que eu quero ir lá. Eu só tava preocupada com a Pati acordar hoje, né? Mas parece que ela tá super bem. Tá até andando. O quê? Você tá indo pra mim? É sim. Gente, a Pati ainda não tá bem. Ah, sim, Bianquinha. Não tá aí. Aham. Não tá nada pra beber? Tem, vamos lá pegar pra você. Olha, por que você tá mentindo pra Bianquinha? Eu não tô mentindo. Tá sim, meu. Você tá andando de boa. Olha, eu vou acabar com essa farsa agora. Eu cansei. Ana, espera! Esqueci de perguntar pra ela que ela queria beber. Amiga. Pati? Então, mas era tudo mentira? Ai, era. Mas você só liga pros dois. Eu fiz isso pra chamar sua atenção. Me desculpa. Eu gosto muito de você. Eu queria ficar do seu lado. Não é mentira que você vai conseguir ganhar a minha confiança. Sabe a diferença do Juninho e da Ana? Não. Qual? Eles nunca mentiriam pra mim só pra ganhar alguma troca. Olha, é melhor você ir embora. Depois a gente se fala. Não, não fiz por mal. Mas... Você viu ela. Por favor, vai embora. Tá. Tchau. Tchau, tchau. Ô, você vai? Ei! Ela não podia ter feito isso comigo. Eu sei, amiga. Mas eu entendi o lado dela também. Entender o quê? A Pati acabou de ir embora, viu? E ela saiu que nem uma fera. Não quis nem dar tchau. É que assim, ela gosta tanto da Bianquinha, só que ela sempre demonstra esse amor pra ela de um jeito diferente e errado. E acaba fazendo besteira, entendeu? Agora faz sentido. Você tem que perdoar ela, meu. Será? Uhum. Quantas vezes eu já não gostei de uma menina e acabava fazendo besteira e fazendo ela se afastar de mim? É. Pra amizade é igual. Tudo que é forçado é ruim. Na verdade, tudo na vida tem que acontecer naturalmente. Vai lá falar com ela. Tá, vocês me convenceram. Você. Olha aqui. Promete que nunca mais vai mentir pra mim. É sério. O que você fez foi muito feio. Eu só te perdoo porque o Juninho e a Ana me explicaram. E eu entendi que você só fez isso pra chamar minha atenção. É tudo que eu quero. Me desculpa. Eu gosto muito de você. Tudo bem. Bom, agora eu vou pra casa. Eu acho que você tinha razão. Preciso de um banho. É. Um bom banho vai te fazer bem. É. Já que tá tudo resolvido, bora conhecer o restaurante. Eu tô muito ansiosa. Não, eu vou pra casa. Vai vocês. Tenho certeza, meu. A Aninha vai pagar tudo. É. Tenho. Mas bom almoço pra vocês. Aproveita por mim. Outro dia eu vou, tá? Então tá. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Então partiu? Você me deu mal. Só vou avisando. Por quê? Porque eu tô com muita fome. Você vai gastar um monte. Eu também. Olha o seu dinheirinho. Ah, é porque eu vou chamar vocês justo hoje, viu? Vamos. 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 Oi, amiga. Tudo bem? Tô bem. Você não sabe. Depois que eu cheguei em casa, eu fiquei com uma dor de barriga das bravas. Sério, eu também. Eu só fui melhorar hoje cedo. Será que foi no restaurante? É, pode ter sido. Será que o Juninho também passou mal? Não sei. Vamos ligar pra ele? Pode ser. Deixa eu ligar aqui. O que é agora? Oi, Juninho. Oi. Deixa eu te falar. Ontem eu e a Bianquinha tivemos muita dor de barriga. Você não ficou? Espera. Onde você tá? Eu tô no banheiro, viu? Eu não fiquei. Eu tô. Tô conseguindo se curar. Ai, que bom. Oi, gente. Tá, tá bom. Depois a gente se fala, tá? Desculpa, meu. É que o negócio aqui tá pra... Então tá, né? E aí, gente. É, amiga, parece que no fim das contas a gente não tá tão ruim assim. É, mas eu fiquei desse jeito ontem, viu? E sabe por que o Juninho ficou um pouquinho pior? Você viu o tanto que ele comeu? Eu nunca vi uma pessoa comer tanto assim. É, eu sei. Bora dar uma volta? Bora. Vem. Olha quem tá ali. Vamos lá dar oi pra ela? Vamos. Oi. Oi, Paty. Paty, ainda bem que você não foi no restaurante com a gente. Vocês ficaram com dor de barriga, né? Como você sabe. É que todo mundo que vai lá fica assim. Tá, e por que você não avisou a gente? Poxa, Paty, deixou a gente ir mesmo sabendo disso? É que é porque a comida lá é muito gostosa, né? Aí eu pensei que o povo comia demais, exagerava e por isso dava dor de barriga. Entendi. Isso é verdade. O Juninho comeu muito, né, Ana? É, só porque eu tava pagando e ele quis exagerar. Agora tá trancado lá no banheiro. Tadinho. Parece que sempre que ele quer se dar bem, acaba se dando mal. Nossa, hein? Vocês nem me chamaram cabelo de roller. Ah, a gente não combinou nada. Foi coincidência, né? Verdade. A gente é tão parecida que até pensamos iguais. Oi. Como é que vocês estão, meu? Tô bem, e você? Você tá meio style, né? Pois é. Eu devo estar uns 5 quilos mais magro, meu. Ai, que exagero, Juninho. Você tá a mesma coisa. E por que você não vem com sua baixa? Tá doida? Se eu fizer a força assim, já era, meu. Deixa eu até sentar. Que isso? É papel indígena, né, cu? O que foi? Ah, foi engraçado, vai. Você viu como ele saiu sem graça? Não pode fazer isso com as pessoas. É, imagina se fosse com você. Você não ia gostar, né? Eu não ia sair na rua com papel gênico pendurado na minha bunda. Fala sério, vai. Quer saber? Deixa, a gente vai pra eles. Tchau, Paty. Eu vou ir sem. Ai, que isso, meu? Vai ter que ser aqui mesmo. Ainda bem que eu tenho esse papel aqui. Ai, ai, que povo sem senso de humor. Foi muito engraçado. Eu nunca mais vou esquecer isso. É, acho que depois dessa eu nunca mais vou comer na minha vida, meu. Não liga pra Paty, você sabe que ela não perdeu. Relaxa, eu tô de boa. Bom, pelo menos você melhorou? Melhorei sim. Acho que agora já foi tudo. Que bom, né? Calma, que barulho é esse, gente? Isso é você? Desculpa, mas eu vou ter que ir no banheiro. Ai, eu acho que o rango não fez bem mesmo. Eu também, eu também acho que não. Você tá bem? Não, eu preciso no banheiro, tchau. Vixi, acho que é melhor eu ir embora também. E agora eu tô sem papel higiênico. Bianquinha, vem aqui, por favor. Sério. Oi, Paty. Me desculpa por ter zoado o Juninho ontem. Eu sei que ele não merece isso. Depois vou me desculpar com ele também. Acho bom mesmo. Pior que depois, quem ficou com dor de barriga foi eu e a Ana. Mas você tá bem? Não tá com nenhum papel pendurado aí não, né? Paty, pera que você tem graça. Ai, tá bom, desculpa. Mas falando sério agora, eu acho que você deveria tomar mais cuidado com a Ana. Cuidado? Como assim? Por quê? É que eu ouvi falar que ela anda falando mal de você por aí. Paty, ela nunca faria isso. Eu conheço ela. É, eu acho que também não. Bom, agora eu vou ter que pegar uma coisa lá em casa, porque a Ana tá me esperando lá pra cima, tá? Tá. Beijinhos. Beijinhos. Então a Ana tá na praça. Você acredita? Ainda bem que já passou, né? E todo mundo ficou bem. Pode crer, meu. E aí, o que você vai fazer hoje à tarde? Ah, sei lá. Eu combinei com a Bianquinha e ela virou aqui pra pra cima. Ficou lá aí também. Ah, demorou. Então daqui a pouco eu tô aí. Tá, só não demora, viu? Ah, eu sou o cara mais rápido, viu? Aham, sei. Oi, Aninha. Aham, oi, Paty. Tudo bem? Tudo. Ana? Tô, né? Eu combinei com o Juninho e com a Bianquinha de vir pra cá. Hum, entendi. O que você acha da gente fazer uma brincadeira até eles chegarem? Tá, pode ser. Qual é? É uma brincadeira do TikTok que tá bombando. É tipo assim, ó, eu vou te fazer uma pergunta e você tem que responder ao contrário do que você sente. Hum, tá, eu nunca vi, mas tá bom, né? Você fica o dia inteiro no TikTok e deve saber bem, meu. Ah, eu sou tiktoker, né? Nossa, que brincadeira mais boba. Vamos treinar antes de gravar? Tá, vai. Vou dar um exemplo. Você gosta de chocolate? Eu odeio chocolate, é super gorduroso, azedo, não, não gosto. É... O que você acha de séries? Ai, eu odeio séries, é muito grande, muitas temporadas, muito episódio, não rola. É isso aí, você pegou. Ah, boa. Facinho, né? É. Vamos gravar agora? Tá, pode ser. O que você acha da Bianquinha? O que falar dela? Bom, ela é uma pessoa horrível, insuportável. Você acha metida, acha que tem muitos seguidores, que é popular, mas não tem nada disso. Afinal, eu odeio ela. Aprendeu. Não, amiga, espera, eu sou uma brincadeira. Volta aqui. Elas caíram direitinho. Ei, amiga, deixa eu explicar. Ei, begui. Amiga. Boninha, o que aconteceu? A Bianquinha parece que tá chorando, meu. Bom, ela ouviu falando mal dela, mas não era verdade. Era só uma brincadeira que a Paty inventou de falar tudo ao contrário. E ela achou que eu tava falando a verdade. Hum, eu ouviu vocês falando disso, meu. Você ouviu? Como? Ué? Você esqueceu de desligar o telefone. Tá, eu sempre faço isso. Mas me ajuda, eu preciso falar com ela urgente. Tá, vamos lá, eu te ajudo. O patrão não quis me liberar mais cedo. Disse que saudade não é motivo. Já fez o que hora resta, todas as horas serão... O que aconteceu, filha? Eu conheço essa carinha, hein? Pai, eu descobri que ela não me odeia. A Ana, filha. Imagina. Ela é como se fosse a sua irmã. Pois é. Eu também pensava isso. Você quer conversar sobre isso? Na verdade, não. Eu só queria ficar quietinha mesmo. Eu entendo, filha. Eu vou tocar uma música pra você, tá bom? Meu pai do céu, nunca vi tanta demora pra se arrumar. Uma hora, duas horas, cinco horas, não dá pra esperar. Troca, troca de vestido, faz a unha, passa rima, TPM, deixa a pinha no cabelo. E na balada, no espelho do banheiro, pra se retocar. Por quê? Por quê? Por quê? Olha, Julinho, eu tô morrendo de medo. Você tem que me ajudar. Medo o quê, meu? Da Bianquinha? Não, não é exatamente da Bianquinha. É medo ela não acreditar em mim, entendeu? Relaxa, eu tô com você. Eu vou confirmar tudo. Ai, valeu. Sumiu, 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 sumiu. Ô, louco, filha. Nem isso pra te animar agora, hein? A gente pode conversar? Por favor. Eu já ouvi tudo que tinha pra ouvir. Não, você não ouviu nada. Olha, aqui não foi tudo em engano. Era só uma brincadeira do Tik Tok e de falar tudo ao contrário. Eu nunca vi isso no Tik Tok. É verdade, Bianquinha. Eu tava no telefone quando a Paty pediu pra ela não fazer isso. É sério? Uhum. Olha, amiga, desculpa eu ter desconfiado de você. Fica tranquila, eu não tinha como você saber, né? Olha, eu nunca, nuquinha, falaria mal de você. Você é a melhor amiga. E aí, se alguém falar. Vem cá. Ih, tô vendo que eu tô sobrando aqui, meu. Ah, Ninho, para jamais. Pai, canta outra aí. Agora não estou mais triste. É pra já. Vamos lá, Ninho. 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 Lembra quando foi que eu te beijei? O teu pai estava na janela. E eu nem notei. Passamos para a fase do sofá. Assistindo as repris. E o blog Netflix. A minha cidade você veio visitar. Ai, Ana, desculpa pela brincadeira. Eu nunca imaginei que a Bianquinha ia chegar bem na hora. Fala pra ela que foi uma brincadeira. Eu sei que ela vai entender. Eles devem estar brigando feio agora. Uma hora tinha que dar certo, né? Você me faz tão bem. Imagina você de branco, tão linda. E as vezes ele faça um pedido. Então vai. Casa comigo. Casa comigo. Casa comigo. Muito bom. Ai, que bom. Vai ter uma banda, né? Tem mesmo, né? De ser a cantora. Filha, que bom te ver sorrindo desse jeito de novo. Graças aos meus amigos. Só que amanhã eu vou ter que ter uma conversa séria com o Paty. Oi, Bianquinha. O que você quer falar comigo? Primeiramente, bom dia pra você também, Paty. Bom dia. Ih, já vi que a conversa não vai ser das melhores. Bom, por sua causa, quase perdi a amizade com a minha melhor amiga. Que injusto você falar isso pra mim. Infelizmente, não é não. Com certeza que ela fala que você tá mentindo pra Bianquinha. Para, meu. Ela só fez uma brincadeira sem graça. Você quer dizer muito sem graça. A Bianquinha ficou super chateada comigo, Juninho. É, ela foi um pouco inocente, né? Inocente sou eu. Olhando tudo isso e ficando aqui quieto. Ei, vem aqui, meu. Olha, depois disso, a nossa amizade nunca mais vai ser a mesma. Por favor, não faz isso. A Bianquinha tá implorando. Paty, já chega. A gente não quer mais sua amizade. Vocês não podem fazer isso comigo. Me desculpa, mas foi você que impediu isso. Não vai, por favor. Juninho, fica. Você sabe que o que você fez foi muito errado, né? Foi só uma brincadeira. É, uma brincadeira que quase acabou com a amizade das duas, meu. E você podia ter ido lá ajudar ela e ficou aí. A sorte que eu tava no telefone e eu vi tudo. Você ajudou a Ana, me ajuda também. Tá bom. Mas vai ser bem difícil, hein? Obrigada. Fiquei com dó dela, sabia? Eu não. Amiga, ela fez você pensar que eu falei um monte de coisa ruim de você. A gente tentou ser amiga dela, né? Pena que não deu. Tem coisas que nunca mudam, amiga, é sério. Cadê o Juninho? Falei? Tem coisas que nunca mudam. Certeza que tá com a Paty? Será que a linda gosta dela? Com certeza, amiga. E outra, não tem nenhuma chance, tadinha. Paty, o negócio é o seguinte. Você espera aqui que eu vou lá dentro ver como as coisas estão e tentar aliviar a sua barra. Tá bom, eu espero aqui. Valeu, Juninho. Me agradeço depois. Amiga, eu tava pensando em fazer um ensaio fotográfico. Você não quer fazer comigo? É lógico. Eu adoro tirar foto, você sabe, né? Ainda mais que eu com a minha veste. Quando e onde vai ser? Ainda não marquei, mas tava pensando lá no Gênero Botânico. Hum, lá é um bom local. Lá é linda, as fotos vão ficar maravilhosas. Oi, meninas. Onde você tava? Com a Paty, meu. Eu sabia. Espera, me escuta. Vocês não podem ficar sem conta dessa brincadeira, meu. Ela já fez coisas muito piores, vocês perdoaram. Juninho, é diferente. Naquela época, ela era nossa inimiga. Então, hoje em dia, esperava isso dela. Você já ouviu aquela frase? Não tenha medo dos seus inimigos, e sim dos amigos que te bajuam demais. Essa frase é perfeita pra Paty. É normal você estar magoada, meu. Mas eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Oi, Paty. O que você tá fazendo esperando aqui fora, sozinha, sentada? Entra lá, espera bem aqui, lá dentro. Não, obrigada, tio. Eu vou ficar por aqui mesmo. Para de bobagem. Eu faço questão que você espere ela lá. Na verdade, ela já tá aí com a galera. Ah, é? Então vamos. Vem, vem comigo agora. Tá. Vem logo, Paty. Quando eu era pequeno, eu tinha um amigo que eu considerava como irmão. E um dia eu fui fazer uma brincadeira, e ele não gostou nem um pouco. E nunca mais olhando a minha cara. Eu fiquei mal por muito tempo, sabe? Juninho, você era uma criança, e não sabia o que tava fazendo. É, a Paty já é grandinha demais, né? Ela tem noção do que faz. Pode ser que sim, pode ser que não, meu. E se ela agiu como eu no passado? E acabou fazendo isso por impulso, e pode perder uma amizade verdadeira. Dá uma chance pra ela por mim. Olha, se a Bianquinha topar, eu topo. Depois dessa história, não tem como falar não. Obrigada por me desculpar. Paty, você tava aí? Uhum, eu ouvi tudo. Bom, já que você ouviu, você tem que agradecer ao Juninho, né? Sim, ele é incrível. Não sei como eu não percebi isso antes. Que isso, eu só valorizo a amizade. A vida me ensinou isso. E agora você me ensinou pra mim. Que bom. Só não fiz a na bola de novo, viu, Paty? Pode deixar, gente. Bom, já que tá tudo resolvido, eu tenho que ir nessa. Já? Tá certo ainda. É, eu tô ligada, mas eu fiquei de resolver umas coisas em casa. Então tá bom, vai lá. Se cuidem. Tchau. Gente, vai lá, Paty. Gente, eu já volto, tá? Que estranho. Vamos lá, vem. O amor de Deus. Juninho, espera. Fala aí, Paty. Eu queria te agradecer e falar que eu fui uma boba naquela época, que eu não quis namorar com você. Espero que não seja tarde. Quer namorar comigo? Como eu te disse lá dentro, eu valorizo a amizade. E agora você é minha amiga. Toma junto? Claro. Tô nessa. Tô nessa. Falou, velho. O que aconteceu? Acho que eu tô meio fora. Ai, não precisa ficar assim. Pelo menos você recuperou suas amigas pra te consolar, né? É. Mas eu também queria namorar com ele. Antes você não queria namorar ele. Agora ele não quer namorar com você. Minha mãe sempre diz. Não desperdice a oportunidade. Ou pode se arrepender. É. E agora o que eu faço? Bom, as pessoas falam que comer chocolate resolve as coisas. Mas eu vou precisar comer muito. Então bora. Vamos. Ainda bem que eu tenho bastante. Vem, Paty. Amiga, eu ainda não estou acreditando que o Juninho deu um toco na Paty. É, muito menos eu, que sempre zoava ele por forçar a barra com ela. Água mole, pedra dura. Tanto bate até que fura. Dessa vez não furou não. Despedaçou o coração da Paty. Tadinha. Acho que hoje ela está melhor. Espero que sim, né? Juninho. Fala aí, meu. A gente precisa conversar. O que foi? Por que você me deu um fora? Você não gosta mais de mim? Claro que eu gosto, né? Só que de uma forma diferente. Vai por mim. Nossa amizade pode durar a vida toda. Agora, se a gente namorar, você não. O que é melhor? Namorar, né, seu bobo? Oi. Minha amizade não está valendo mais nada mesmo. Ele vai se arrepender de ter feito isso. Não quer uma namorada? Também não vai ter uma amiga. Oi, Paty. Como você está? Me sentindo a pior pessoa do mundo. Um lixo, na verdade. Oxi, pode parar. Tá louca? O que aconteceu? Acredita que eu fui falar com o Juninho de novo? Ele me deu outro fora. Tá. E por que você fez isso? Ah, eu sou uma tonta mesmo, né? Eu odeio ele. É muito feio falar assim, sabia? Só porque você não conseguiu o que eu queria. Ah, Bianquinha, me deixa, vai. Então tá, né? As coisas estão piores do que a gente imaginava. Uhum. Ah, Fih, cadê o banco nessa praça? Tá dando tudo errado hoje. Mas não vai ser só pra mim que as coisas vão dar errado. O Juninho me paga. Fala aí, Juninho. Olha só, eu tenho uma dica pra você. Se eu fosse você, eu ficava bem longe da Paty. Ela tá uma fera contigo, viu? Amiga, ela não vai fazer nada. Tá bom, depois não fala que eu não avisei. O passado ela não é um dos melhores, né? Então, não sei mais o que eu faço, meu. Porque eu tentei ser amigo dela, mas parece que ela não quer isso. Só fica de boa, logo eu só passo. Espero, né, amiga? Você não vai rir por muito tempo. Eu vou dar uma complicadinha na sua vida. E aí E aí E aí E aí E aí Eu não, eu vou comer de bacalhau, que é meu favorito. Eu não sou muito fã de peixe, eu prefiro de queijo. Ah, é bom também. Gente, acho que vocês vão demorar lá. Melhor pegar minha bike. Ah, tudo bem, a gente volta com você. Demorou. O que a Paty está fazendo? Ih, coisa boa, não é? Paty, o que você está fazendo, meu? Que mancada, meu. Ela murchou meu pneu. É, eu falei para você ficar esperto com ela, né? Juninho, não fica bravo com ela. Ela está passando por um momento difícil. Relaxa, eu não estou bravo. Pelo menos ela não furou, né? É, tranquilo. Só passar no poço sem encher. Só passar no poço para eu levar a bike até lá. A gente ajuda. Não, deixa eu levar. E depois eu alcanço vocês, porque de bike eu sou bem mais rápido. Você tem certeza? A gente pode ajudar. Tenho sim, pode ir. Tá bom. Não demora, hein? Pode deixar. Vai logo, hein? Já estou indo, meu. Juninho, por favor, me perdoa. Olha aqui, Paty. Olha esses pneus aqui. Você fez uma muita mancada, meu. Não sei. Quando eu já tinha feito, eu perdia a cabeça. Não sei, não. Eu acho que nossa amizade já era. Por favor, não. Estou só de zoando, meu. Ai, ufa. Que alívio. Mas eu só te perdoo, toma condição. Tá bom, tá bom. Eu aceito. Eu nem falei qual era. Mas eu estou nervosa. Eu aceito. Vai, fala logo. Eu só te perdoo, se você me ajudar a levar essa bike no poço. Tá, justo. Muito bonita. Vem, vem. Pronto? Aham. Vai. Vai, quem manda fazer isso? E aí, amigo, alguma notícia dele? Ainda não. Tentou ligar? Eu não. Toda vez que ele fica correndo atrás dele, me poupa. Pois é. Só espero que ele esteja bem. Vai, com cuidado. Tá. Palma, devagar. Não vai cair, hein, Paty? Já está craque, Juninho. Isso, pode parar aqui. E aí, gostou? Muito da hora. Eu falei que era maneiro, meu. Acho que eu vou comprar uma para andar junto com você. Demorou. Aí eu posso te ensinar tudo o que eu sei. Não é muita coisa, né? Ah, para de ser humilde, Juninho. E aí, Juninho? Quanto tempo? Japa! Quanto tempo, cara? Você está todo estilosão, hein? Ainda sabe andar de BMX? Ah, dá para quebrar aquele galho, né? Juninho. Oi. Você não está me apresentando a seu amigo, não? Ah, desculpa. Essa daqui é a Paty, e essa daqui é o Japa. Caramba. Ela é gata. Está solteira? Estou. Estou solteira. Você continua mesmo sem vergonha de sempre, né? Eu não. E aí? Mostra se você sabe. Vamos lá? Demorou? Vou dar uma volta aí. Já volto, gata. Ele é bom, cara. Nossa, quem é que é ele? E como ele faz isso? Oi, gente. Oi. Oi. O que é esse aí? Esse é o meu amigo Japa. Ficou olhando o que ele está fazendo, viu? É, eu vi ela de cima, hein? O cara é muito bom, meu. Juninho, valeu. Eu ia fazer até milionário de 20x, hein? Isso aí. Mas pode vir quando você quiser, meu. Valeu. Vamos, Juninho. Arrasou. Parabéns. Juninho não estava fazendo nem metade do que você faz. Estava demorando, né, Aninha? Não, mas Juninho sabe sim. É que está no começo, né? Ele vai aprender muito ainda. Toma essa, Ana. Juninho, mas é isso. Vou ter que ir nessa, tá? Mas a gente se vê por aí. Demorou, mano. Um beijinho. Valeu. Tchau, tchau, galera. Espera aí, eu vou pra lá também. Juninho, parece que a parte desencanou de você, hein? Ainda bem, meu. Mas será que vai dar certo? Olha, pelo jeito que ela olhava pra ele, com certeza vai, viu? Sabe o que isso me lembrou? O quê? O jeito que a Aninha olhava pro Tom, me lembrou. Pode parar de graça, não tem nada a ver. Tem a ver sim, Ana. Você olhava toda apaixonadinha por ele. Confessa, vai. Olha quem fala, outra apaixonadinha pelo Tom. Tá, vamos mudar de assunto. Juninho, por que você não foi lá ontem? Ah, então, meu. Eu conheci o piloto da bike com a Paty e acabei esquecendo. Mas o que vocês acham de ir lá hoje? Pode até ser, só que você vai andando com a gente. Tá bom. E você que vai pagar, tá bom? Tá, aí também é demais, né? Ela só tá brincando, Juninho, seu mão de vaca. Vamos. Vamos sentar aqui no banco da pracinha? Pode ser. Então, o que você vai fazer esse final de semana? Eu? Não tenho planos para nada. Não? Não. Você gosta de eu sair? Gosto. A gente podia ir tomar, né? É. Podia mesmo. Olha só que bonitinho esses dois. Acho que eles formam um ótimo casal. E você, amiga? Ah, eu também acho super fofinhos. Agora o Jafa vai viver aqui, pelo jeito, né? Eu tenho que dar os parabéns. Eu tenho que dar licença. Não, 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 Juninho. Outro dia você vai. Hoje você vai ficar com a gente. Mas o Jafa precisa saber que ela gosta de mim, meu. Ah, e você ainda acha que a Paty gosta de você? Não gosta, não? Talvez ela não. Mas vem aqui que as suas amigas ainda gostam muito de você. Uhum. Gente, então, pensando bem, eu acho melhor a gente voltar e fazer outro caminho. Porque se a gente passar a linha, se você entendeu, não é melhor, né? Não é melhor eu ir lá? Não. Volta. Sem certeza? Amigo, eu já falei. Vamos? Outro dia você conversa com eles. Tá. Ainda bem que você apareceu na minha vida. Eu estava tão carente. É, e você na minha. Mas confesso que achei que você era namorada do Juninho. Juninho? Jamais. Ele já tentou várias vezes, mas ele não faz o meu tipo. Agora você... Ah, para. Assim eu sinto que ele está envergonhado. Então, vamos lá. Nossa, não trouxe nenhuma pra mim. Opa, tudo bem. Amiga, eu tava pensando aqui, o que você acha que vai acontecer com o Japa e a Paty? Olha, pelo que a gente viu ontem na pracinha, com certeza vai dar namoro. Também tô achando. Pelo menos hoje não vai ficar muito bom, né? É, verdade. Só que eu acho que ele não tá muito feliz com isso, não. Você viu a cara dele ontem? Tem razão. Ele queria falar com ele de qualquer jeito. Bom, mas eu acho que o Jorinho não tem que andar rápido. Vem, vamos dar um rolê? Japa, conta um negócio pra mim, cara. Ficou a Paty ontem, né? Não vou mentir pra você, ontem a gente ficou assim. Sabia, mano. Você vai namorar ela, velho. Cala a boca, você acha que eu vou namorar ela? Eu acho. Eu pego, mas não ia pegar. Ah, tá bom, você fala isso agora, quero ver depois. O pai aqui, filho. O pai comanda. Tá bom. Oi, amor. Oi, Jaminho. Cala a boca. Oi, gato. E aí? Você não ia ficar com sua família hoje? Ah, eu ia, mas me deu uma saudade de você, sabe? Aí eu pensei, você podia ir lá conhecer minha família, né? Eu conhecer sua família? Mas eu dou, moleque. É, por quê? Algum problema? Não. Então vamos. Você não vai levantar? Agora? Espera um pouquinho. Não, agora. O que tá acontecendo que tá tendo reunião aqui e ninguém nos chamou? Olha que eu não gosto de ficar de fora, hein? Meu, escuta essa. O quê? A Paty tá chamando já pra ir conhecer a família, meu. Que legal. Vocês estão namorando? Não. Sim. A gente tá namorando? Você tá de brincadeira comigo, né? Quer dizer que ontem não foi especial pra você? Claro que foi. Então, a gente tá namorando e pronto. Decidi dela em você. E olha a cara do Juninho. Não tô entendendo nada. Juninho, chega aí. O que você tá achando de tudo isso? Sei lá, meu. Ontem ela gostava de mim. E hoje ela ama o jato? Eu gostava de você. Mas ele é o amor da minha vida. Paty, precisamos conversar, cara. Paty, não. Pra você é docinho de coco, benzinho, chuchuzinho, seu amorzinho. Mas depois a gente conversa, porque minha família tá esperando. A gente tem que ir. É que eu precisava contar um negócio pro Juninho. Pra mim? É, pra você lembra, Juninho. É verdade, meu. Tem que falar um negócio pra mim mesmo. É urgente. Ah, então vai logo. Eu fico aqui esperando. Beleza. Não demora, hein? Não, cara. O que é aqui? E aí, Paty, não vai chamar a gente pra ir, não? Afinal, somos amigas, né? Falou certo. Amigas, não família. Nossa, Paty, não precisa falar assim. Porque a Ana tava só brincando. A gente não quer ir, não. Ai, foi mal, Bianquinha. Sabe o que é? A Ana me irrita um pouquinho, às vezes. Na verdade, você também. Vocês sempre querem ser as boazinhas em tudo. Resolver o problema do mundo todo. Ai, cansa, sabe? Ainda bem que eu tenho uma japinha agora. Tchauzinho. Vai lá com o seu japinha. Ela é muito falsa. É, eu sabia que não podia confiar nela. Mas a gente sempre dá chance, amiga. Quer saber? Eu cansei. Não quero mais ser amiga dela. É isso aí. Paciência tem limite. Vem. Linho, cara. Fala aí. Me ajuda. Ajudar como? Tá maluco? Como que eu faço? Foi me livrar dela. Mano, eu acho que você não devia nem ter começado. Agora que começou, eu já não sei o que você faz, velho. Cara, ela tá achando que a gente tá namorando. Vou ter que conhecer os pais dela agora. É. Por que você não joga limpo com ela? Fala que você não tá afim e boa, mano. É. Vou ter que fazer isso mesmo. Finalmente te encontrei, hein? E aí, vocês já conversaram? Já fizeram o que tinham que fazer? Já se resolveram? Tá tudo certo? Já sim, Paty. Tá liberado. Então vamos. Espera. Se não tinha uma coisa pra falar pra ela, meu? É... Vai, fala logo, amor. É... Vai, joga limpo, meu. É que... Eu tô... Ansioso pra conhecer sua família. Ai, que fofinho. Janinho, você não sabe o que a Paty falou pra gente. A Paty? É porque você não viu o Japa aqui, meu. Calma aí, gente. Quem é o foco mesmo? Pode falar, Janinho. Tá. Vocês viram que o Japa me tirou de lá, né? Ele chegou desesperado aqui, falando que a Paty entendeu tudo errado, que não gostava dela e blá, blá, blá. Sério, cara. Aí eu falei, meu, joga real. Fala que você não gostou dela. Ele falou que ia fazer isso. Mas quando ela chegou aqui de verdade, ele fez tudo o contrário, velho. Ele foi conhecer a família dela. Ai, gente, que legal saber que ele não gosta dela. Por quê? Conta aí, amiga. Juninho, a Paty desfez da gente. Falou que a gente era chato, que finalmente não ia mais nos aturar. E que ela falou, ai, agora eu tenho o meu Japinha. Mentira. É sério? E o melhor de tudo, o Japa não gosta da Paty. Tadinha, tá erudida. É, mas logo ela vem atrás de você de novo. Tarde demais. Acho melhor, só nós três mesmo, já tá bom, né, amiga? Uhum. Ué, e o Japa? Não tem culpa, meu. Se ele não for tão falso igual a Paty, a gente pode pensar no caso. Relaxa, amiga, porque falso igual ela não existe. Eu acho que não é. Daqui a pouco ela vem chorando. Ai, porque vocês são meus amigos de verdade. Me perdoe, por favor. Eu tava muito nervosa. Eu tô aqui, eu me encargo na abraça. Vocês sabem, então vai ser bem. Fala aí, meu brother. E aí? Como é que você tá? Ah, tô meio pá aí, né, cara? Por quê? Não podia ter ficado com a Paty. Agora eu não consigo me livrar, né? De novo essa historinha? Se eu não gostasse, você tinha largado, mano. Não é que eu não gosto, cara. É que eu tenho dó, né? E agora eu não sei me livrar. Você não é meu brother? Ajuda aí. Mas depende de mim, né? E olha... Ela tá vindo. Nem, acho que eu vou nessa. Não tô afim de trocar ideia com ela, não, mano. Você nem me ajudou, pô. Desculpa aí, mas esse bió é assim, não, né? Ah, demorou então. Põe-se e fala, hein? Vamos. Boa sorte aí, pô. O que o Joginho queria com você, amor? A gente só tava trocando uma ideia, só. Ah, tá, tá. Deixa isso pra lá. Você não sabe. O meu pai te adorou. Ele quer que você vai pescar com ele esse fim de semana. Pescar? Sério? É, por quê? Ah, pescar é uma coisa de ilusão, meu. Por que que eles me chamam pra ir jogar uma bola ou jogar um videogame? Pescar eu tô fora, meu. Nossa, gato. Esse ia ser nosso primeiro final de semana juntinhos. Eu ia também. Não, vamos fazer o seguinte, então. Você vai e eu fico. Vai ser melhor pra nós dois. Você não gosta mais de mim? Não é isso, gata. É sim, você me odeia. O que que a gente vai aprontar hoje, amiga? Acordei super, super animada. Eu tô vendo mesmo, hein? Pior que eu também. Será que é porque a Paty não é mais nossa amiga? Ah, nada a ver, Ana. Deixa ela. Tá bom, né? Mas que ela tinha uma energia pesada, ela tinha, né? É verdade. Fala aí, galera. Oiê. Beleza? Tudo bem, e você? Tudo bem. E aí, Juninho? O que que a gente vai fazer hoje? Quero fazer alguma coisa bem divertida. Ah, então. Eu tava pensando em ajudar o Japão com a Paty, meu. Ah, não. Sério, Juninho. Esquece a garota, cara. Não é isso, Ana. É o que ele me pediu, meu. Ai, pronto. Consegui adiar toda a minha alegria. Só te falar o nome dessa garota. Amiga, calma. Você tem algo melhor pra gente fazer? Não, né? Então coloca um sorriso nesse rosto e vamos ajudar a nossa amiga. Vamos. Vai logo, Ana. Tenho certeza que aquele Juninho falou alguma coisa pro meu gato. O que que eu tô fazendo aqui? Eu não posso desgrudar dele. Aí, ó. Vai tomar o picho, meu. Agora ele tá muito certinho. Ai, demorou. Fala aí, Japa. E aí? Olha o que eu trouxe pra te ver. Oi, Lilian. Ainda bem, eu tava mó na peste aqui. Foi a parte, né? Foi. Sabia. Ela é especialista em fazer isso com as pessoas, Japa. Mas relaxa. A gente vai te ajudar, molecão. Valeu, hein? Tamo junto. Meu, vocês acreditam que ela chamou pra eu ir pescar junto com o pai dela? Ai, nossa. Eu amo pescar. Só que não venho a casa. Você vai falar pra ela que não pode ir porque vai amar a festa? Isso. Mas se ela quiser ir junto, meu. Você fala que ela não foi convidada. E a festa é só pra convidados. É isso. Pode ser. Pode ser. Demorou, então. Fechou? Fechou. Vamos lá, então. Então. Cadê ele? Vai lá. A gente espera aqui. Valeu, obrigado. Boa sorte, hein? Vai precisar de muita sorte. Alô? Onde você estava? Eu estava ali dando uma esfriada na cabeça. E você pensou no que eu disse? Pensei, mas acho que não vai dar certo, não. Esse final de semana eu tenho uma festa pra ir também. Ah, tá bom. Então eu vou com você. Não, não vai, não. A festa é só pra convidados. E você não foi convidada. Desculpa. Se eu não for, você também não vai, então. Eu vou sim. Ai, chega de conversa, vai. Senão eu vou ficar estressada. Ai, cai. Ela viu gente. Pronto. Era só o que me faltava. Agora a culpa vai ser toda nossa. Ai, agora. Eu sabia que era coisa deles. Ai, ferrou. Ela tá vindo pra cá. Tá uma fera, meu. Ferrou nada. Eu cuido disso. Calma, amiga. Pode deixar. Então são vocês que estão chamando o meu namorado pra festinha? Só pra vocês saberem. Se eu não for, ele também não vai. Olha, Paty, primeiramente, essa festa é só para amigos. E você não é mais nossa amiga, não é verdade? É. Ah, mas a gente pode voltar a ser amiga. Ai, gente, sério. Não consigo ficar quieta ouvindo a Paty falar tanta babuzeira assim. Paty, a gente já tá por aqui de amiga falsa. Tipo, você, né? Falsa? Não, eu não sou falsa. Eu realmente quero voltar a ser amiga de vocês. Vamos parar de teatrinho, né, meu? Ninguém mais cai nessa. Nem eu. Ah, não, amor. Você também não. Amor? Eu nunca fui só amor. A gente só ficou, meu. Ai, você é muito burrinho. Sabia por me trocar por isso. Na verdade, eu nunca gostei de você. Eu só tava te usando pra fazer filme pro Juninho. Aí. Não se acha não, tá? Eu não gostava de você também. Eu tava te usando pra fazer filme pra elas. Parabéns, Paty. Sua falsa. Só ser do falsa pra aguentar vocês. Ah, então agora nem precisa aguentar mais, ó. O caminho tá aberto pra você vazar. Tchau, Paty. Bom mesmo, porque eu quero. Tchauzinho, seus mala. Ah, Japinha, você beija muito mal. Tô com uma treinadinha, tá? Fica não, mano. Essa ela pegou pesada, hein? Devido que a gente estabou, né? É, serei eternamente grato a vocês. Mas e aí? Onde vai ser a festa? Ai, meu Deus, não tem festa, seu bobinho. Era só uma desculpa que a gente mentiu pra parte. Por que não? Olha que você tá lançando a casa da Bianquinha. Verdade. Meu pai pode cantar pra gente. Já tem até qual eu vou pedir pra ele cantar. Vamos? Bora, Adora. Vamos lá, Ana. Quando vejo o sol se pôr Lembro como sorrir Você colocava o som E eu só sabia ouvir Tua voz, tuas palavras Enquanto o mundo girava assim Pra mim só existia aqui Fiz versos, uma canção Pra você me ouvir Queria sua atenção Acho que me ilundi Palavras já não bastam Me acharam O que é que eu faço assim Pra mim só existia aqui A Paty me deixou Um beijo ela bombou Não já pare Olha, Jotinha Aô, aô, aô Já passei o mal Tchau!